A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 27 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo a Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Todos nós podemos ser pequeninos Essa é a nossa vocação Todos nós precisamos acolher a palavra de Deus Com simplicidade, com abertura de coração Não nos preocuparmos tanto em interpretações complicadas Ou desculpas diante da palavra que o Senhor nos dirige Mas aprender continuamente Especialmente com aquelas pessoas que são Pequenas Mais simples Pensemos na força De acolhida da palavra de Deus Que está nas crianças Como as nossas crianças são capazes De Sem complicação Fazer experiências de vivência da palavra Como elas são capazes de colocar em prática Como uma criança que há poucos dias se encontrou comigo Numa igreja E disse Eu tenho alguns brinquedos em casa Que eu não uso mais E eu disse É verdade? E o que você vai fazer com esses brinquedos? Sabe a idade? Quatro anos Eu vou dar de presente para as outras crianças Sensibilidade que Deus colocou No coração Daquele menino de quatro anos E a espontaneidade com que ele se dirigiu ao bispo Para contar O que Deus estava inspirando no seu coração Aprendamos Com os pequenos Com os mais pobres Com as crianças A ter essa liberdade Essa inteireza E vivamos assim a palavra de Deus É palavra de vida eterna Amém 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 Amém